olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais antes de tudo né não esquece por favor assista do começo ao fim pra vocês conseguirem entender melhor todos os detalhes porque aqui na parte que eu dou as dicas e falo sobre a peça que eu fiz e tal eu falo muita coisa tá bom então para você conseguir entender tudinho assista do começo ao fim ok e logicamente que as aulas também então sem mais delongas vamos lá olá tudo bem então esse vídeo vai ser o último dessa blusa tá então aqui eu vou dar todos os detalhes para vocês as dicas as modificações falar sobre as modificações tamanhos quanto que eu gastei enfim todos os detalhes ok então essa blusa é o tamanho g ok eu fiz para o meu tamanho tá bom e aqui eu vou falar pra vocês como estar modificando para fazer para o seu tamanho é o seguinte é tem gráficos né que você vai fazer tá tem algumas que dá pra fazer modificações tem outras que já é meio complicado né então aqui pra você fazer para o tamanho maior para o tamanho gg é bem simples você vai fazer do mesmo tamanho que eu fiz aqui para frente tá o mesmo tamanho e aqui para as costas você vai fazer com 120 correntinhas ok usando agulha de 3 milímetros como eu usei tá e uma linha compatível entre com agulha 2.5 a 3 milímetros do mesmo jeito que eu usei então você pode procurar aí na sua cidade uma linha que seja compatível para essas duas agulhas ok e você vai fazer 120 correntinhas para as costas 55 correntinhas para frente e vai fazer da mesma forma que eu fiz tá se for necessário você vai aumentar aqui no acabamento tá então aqui eu fiz duas carreiras tá aí completei mais duas então aqui tem duas aí no caso aqui na frente fica com 4 o modelo original ele ele era bem maior tá então vocês podem estar aumentando aqui também para ajudar para ficar para o seu tamanho tá bom você pode fazer mais carreiras aqui pode fazer 68 enfim mas lembrando que quando você for fazer aqui embaixo vai aumentar aqui duas carreiras tá então por exemplo aqui eu fiz duas carreiras aqui você pode fazer quatro porque aí aqui ele vai ficar com 66 carreiras de cada lado e esse ponto ele estica né tem essa também tá bom bom o que eu fiz diferente aqui do modelo original da blusa aqui na frente eu fiz maior eu fiz com 55 correntinhas tá e aqui eu diminui dois motivos esse pedaço aqui eu diminui tá bom então por isso mesmo que deu bem menos deu 94 se não me engano ok bom se você for fazer para o tamanho menor aqui na parte da frente como na parte das costas você pode fazer igual o modelo original por exemplo aqui 55 correntinhas e na parte das costas 120 correntinhas aí você vai mudar agulha e a linha tá aqui eu fiz com agulha é com agulha de 1 e 75 milímetros tá e uma linha exatamente igual a linha anny ok aqui tem 20 centímetros e meio tá então pra tamanho p até por tamanho m vocês podem estar utilizando com a linha mais fina tá caso for necessário é só aumentar aqui ok né nesse acabamento aqui você pode aumentar para o tamanho tá bom aí você pode aumentar quantas carreiras forem necessárias para você tá ok então essa foi a modificação outra modificação que eu fiz foi na manga a manga da blusa eu achei muito feia né então eu fiz uma manga assim com o mesmo ponto da blusa blusa tá então eu fiz com o mesmo ponto a blusa original ela termina com esse tipo de ponto aqui ó ponto rede né e é bem curtinho aqui então eu não quis fazer assim eu quis fazer com o mesmo ponto da blusa e aqui nessa parte eu fiz né o a diminuição para ficar assim desta forma então se eu não diminuísse aqui ficaria reto né e aqui nessa parte ficaria muito larga então eu não ia gostar então o que eu fiz eu diminuir aqui tá essa parte aqui pra ela ficar mais ajustada aqui né no braço tá então essa essa manga também é foi eu que coloquei na blusa a blusa não tem manga assim tá ela só tem um acabamento com um ponto rede bom como vocês viram na foto né vou mostrar a foto pra vocês da blusa original então vocês dá uma olhadinha aí tá então aqui na parte das costas tá onde está meu dedo é onde eu fiz a emenda tá aqui ó então é aqui que eu vou medir tá bom eu não vou esticar a blusa vou deixar assim normal tá aqui deu de uma costura a outra deu 38 centímetros mas lembrando que aqui ele dá bem menos porque tem bastante correntinhas as correntinhas ela tende a encolher na hora que você usa ela fica assim tá então ela fica bem grande ó se eu for medir assim eu não sei se eu vou conseguir tá eu só vou puxar um pouquinho aí ela vai dar mais ou menos 45 centímetros ok mais ou menos eu não puxei totalmente tá mas mais ou menos deu 45 centímetros se você não puxar ela fica com 38 se você deixar assim né tá bom então essa parte é das costas aqui a parte da frente tá eu vou contar aqui da costura da emenda até esses três pontos altos tá deu 23 centímetros mais ou menos sem esticar se ela esticar ela vai dar bem vai ficar bem grande tá aqui para acaba eu deixei 19 centímetros contando aqui ó dessa parte aqui eu fiz a diminuição então é nessa parte que eu vou contar tá aqui até aqui tá bom então deu 19 centímetros de cava aí aqui acaba você deixa do tamanho que você quiser tá bom aqui nessa parte aqui nessa parte aqui onde tem os pontos altos eu vou contar daqui até o grupinho de três pontos altos aqui nessa parte tá então aqui deu 12 centímetros e meio tá sem puxar aqui nessa parte eu vou contar ó do acabamento aqui até aqui nessa parte tá olha só ficou com 14 centímetros e meio tá só desse jeito tá mas ela estica tá bom bom a partir do comprimento vocês fazem do tamanho que vocês quiserem se vocês quiserem fazer mais maior vocês podem fazer maior vocês podem fazer menorzinho um bolerinho vocês podem fazer também sem problema nenhum tá bom eu gastei 4 novelos e mais um pouquinho dessa linha tá foram 710 metros ok e a blusa tem 167 gramas então olha só como ficou tá aqui nessa parte vocês quiserem colocar um cordãozinho vocês podem estar colocando tá a manga ficou assim e ainda ficou um pouquinho larga ok ficou bem confortável não fiz nada apertado tá a parte maior ele ficou assim então se você quiser colocar botão dá pra colocar tranquilamente tá aqui na parte do ombro aqui a costura né onde nós fizemos a costura aqui ok 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 deu pra ver se vocês podem fazer não esquece de mandar uma fotinho pra mim tá bom mais alguma dúvida qualquer coisa que seja é só comentar aí embaixo que estarei respondendo tá bom sobre a blusa ok os pedidos por e-mail por favor tá e quando você se inscrever não esquece de clicar no sininho para receber minhas notificações tá bom e pra quem já é inscrito também não esquece de clicar no sininho e assiste do começo ao fim por favor ok então é isso beijos e até a próxima tchau tchau